O discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, da presidenta Dilma, foi muito preciso ao defender o direito do Estado palestino, do povo palestino constituir o seu Estado. E ela expressou isso exatamente porque o Brasil tem uma posição histórica nessa defesa. Desde 1947, desde a segunda Assembleia Geral da ONU, a Resolução 181 já previa que o Estado de Israel seria organizado e também o povo palestino passaria a ter esse direito. Então, a posição da presidenta Dilma, que foi amplamente aplaudida, é exatamente porque expressa o sentimento não só da maioria do povo brasileiro, como também expressa a maioria de todos os povos integrantes da ONU que tem essa posição e que estão defendendo o direito do povo palestino se organizar enquanto Estado. E nós, do Partido dos Trabalhadores, temos também essa posição exatamente como foi defendida pela presidenta Dilma na Assembleia Geral da ONU.